Eu entendo que o processo aconteceu num momento delicado da história do nosso país. Eu, na época, disse e repito, não havia e não houve nenhuma ilegalidade com relação às ações da ex-presidenta Dilma. O que havia naquele momento era a falta de governabilidade. Quando o governante perde o seu tripé de sustentação, não tem como continuar. E a presidente Dilma tinha perdido as ruas, tinha perdido as rédeas da economia e tinha perdido a total interlocução com o Congresso. Eu, graças a Deus, penso que fiquei do lado certo da história. É o Senado e o Congresso ter sido o palco de uma verdadeira farsa. E o mais lamentável para mim, e isso eu fico triste, é que o Senado assinou embaixo desse golpe e manchou uma biografia da instituição mais antiga do país, que tem mais de 190 anos. Não me arrependo nenhuma vírgula do que aconteceu naquele julgamento. O meu voto foi consciente, foi com responsabilidade e eu tenho a convicção de que atendi 90% dos eleitores do meu estado. Nós sabemos que o impeachment, tirar um presidente da República do poder, é muito traumático para uma nação. Isso não há dúvida nenhuma. Mas, apesar de tudo, o processo ocorreu dentro do trâmite legal, obedecendo, evidentemente, a Constituição Federal e também o direito ao contraditório. Qualquer processo de impeachment fragiliza. Ninguém gosta de impeachment. Seja o impeachment de maneira correta e, principalmente, quando é incorreto, como esse da Dilma, que foi um golpe. E, aliás, mentiram para a população porque tiraram ela dizendo que ela estava fazendo rombo nas contas públicas. O que nós vemos um ano depois é que as coisas pioraram. A situação que o país se encontrava naquele momento, uma situação tão grave, e existia uma cobrança muito grande por conta da sociedade. As manifestações, o povo foi à rua e disse que não aguentava mais a presidente Dilma. E aí cabe a nós a responsabilidade e o instrumento que nós tínhamos era o impeachment. Lógico, eu não comemorei aquela decisão, mas tinha que tomar uma decisão. E a decisão foi tomada. Eu acho que a decisão que foi tomada foi uma decisão acertada. O país precisava cruzar aquela etapa. É ummmerso que foi x'het E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.